5 Curiosidades sobre a Beata Chiara Luce Badano Primeira, Chiara Luce Badano nasceu em 29 de outubro de 1971 em Sasselo, Itália. Aos 17 anos, foi diagnosticada com oxossarcoma, uma forma agressiva de câncer ósseo. Apesar da doença, Chiara manteve uma atitude positiva e uma fé profunda. Segunda, durante sua doença, Chiara ofereceu seu sofrimento como uma oferta a Deus. Apesar da dor e da perda de mobilidade, ela se dedicou a encorajar aqueles ao seu redor e a manter uma atitude alegre. Seu lema era Isso sim que é vida, expressando seu amor pela vida e sua fé inabalável. Terceira, antes de sua doença, Chiara era uma atleta ativa e desfrutava de esportes como tênis e esqui. Mesmo depois de perder a mobilidade, ela participou de eventos esportivos adaptados e encorajou outros a desfrutar da atividade física. Quarta, Chiara Luce Badano foi beatificada em 25 de setembro de 2010, na cidade de Aquitermi, Itália. Sua beatificação destacou seu testemunho de fé, sua coragem diante da doença e seu amor inabalável pela vida. Quinta, ela é carinhosamente conhecida como Lucy, que em italiano significa luz, simbolizando a luz de sua fé que brilhou mesmo na escuridão da doença. E aí Obrigado.